Olá, hoje vamos falar um pouco sobre amor e principalmente sobre os problemas inesperados que as relações amorosas de boa qualidade vêm trazendo para as pessoas. As relações amorosas de boa qualidade, que é entre pessoas com muita afinidade, encaixe e intensidade muito grande, são uma novidade. Na realidade, até muito pouco tempo atrás, os casamentos se fundavam ou em arranjos de família, onde o sentimento amoroso podia até ser legal, mas acontecia depois, porque as pessoas mal se conheciam antes de casar, ou então eram relações entre pessoas complementares, a tampa e a panela, pessoas diferentes, opostas, e isso aqui gerando sempre brigas, tensões, e as afinidades ou os fascínios gerando o encantamento amoroso e os defeitos e os problemas e as diferenças gerando uma certa irritação que afastava. Nas relações de muito boa qualidade, a intenção do vínculo fica muito forte, o que acaba por gerar um certo conflito com um outro lado que existe em todos nós, que é a individualidade. Então, nas relações de boa qualidade, há uma tensão que muitas vezes se manifesta até no início sob a forma de medo, que é entre o amor por um lado e a individualidade por outro. Quer dizer, há uma resistência dentro das próprias pessoas para o estabelecimento desses vínculos e, por isso mesmo, em função deste medo inesperado, as relações de boa qualidade não raramente acabam não evoluindo para um vínculo afetivo estável. As relações amorosas de muito boa qualidade têm umas características que são novas e que são inesperadas também. Por exemplo, depois de superado este medo inicial e as pessoas consolidando o seu vínculo, não raramente elas acabam por ter alguns problemas relacionados com, vamos dizer assim, uma exigência muito grande. O indivíduo se sentir muito preocupado em não decepcionar o amado, porque o amor, então, de boa qualidade, ele tem essa característica de ser por demais exigente, ou muito mais exigente do que o outro, porque sabe que o amor, se sabe que o amor depende da admiração. E a decepcionar o amado certamente será um problema complicado no momento futuro. Quer dizer, decepcionar o amado a médio prazo vai acabar por determinar a diminuição do encantamento e a diminuição do encantamento amoroso é um sofrimento, perigo de dor muito grande. Então, acaba sendo uma relação exigente onde todo mundo tem que se esforçar ao máximo para render o bastante para não decepcionar o parceiro. Outra característica é que os relacionamentos de boa qualidade são mais possessivos. Então, por serem mais possessivos, as pessoas às vezes se bastam e têm uma relação muito forte, muito agradável e muito satisfatória internamente e de maneira a buscarem pouco convívio social. Então, não raramente os casais que se dão muito bem se afastam um pouco mais socialmente, vivem mais na intimidade, conversam, convivem muito uns com os outros, tem na relação uma forte amizade também, então tem toda uma cumplicidade, todas as histórias acabam gravitando em torno daquilo ali e pouco interesse para convívio com personagens externos. Esse pouco interesse para convívio com personagens externos às vezes pode comprometer ou complicar até um pouquinho a vida social, obviamente, mas também a vida profissional desses casais, porque um pouco de convívio às vezes costuma abrir portas e facilitar também alguns aspectos da vida, vamos dizer assim, prática das pessoas. Outro problema que também inesperado e um pouco mais difícil de resolver é o problema da reprodução, porque os casais que se dão muito bem, eles também têm uma relação meio possessiva e exclusivista, então eles não gostam de ter a sensação deles não serem um número um para o outro o tempo todo, isto vale e acaba por gerar um ciúme sentimental, não existe ciúme sexual porque existe a confiança, mas existe um ciúme sentimental porque ninguém quer ficar, vamos dizer assim, em segundo plano perante o amado. Então às vezes esse ciúme pode se dirigir em relação à mãe, alguma irmã, algum amigo, quer dizer, pessoas que não são ameaçadoras, mas são pessoas que a gente sabe que também representam muito do ponto de vista sentimental para o nosso parceiro amoroso. E isto acaba por contribuir também para o surgimento de problemas na relação reprodutora, quer dizer, no aspecto reprodutor, porque a criança, querendo ou não, quando chega, toma muito espaço da figura da mãe, aliás já começa a tomar espaço enquanto a criança está no útero da mãe e naturalmente com isto há uma relação complexa onde existe um elemento de ciúme, existe uma certa decepção ou uma certa frustração com o nascimento de uma criança porque ela vai chegar justamente para criar um afastamento, uma triangulação afetiva dentro da família e isto não raramente é acompanhado, pelo menos temporariamente, de bastante sofrimento. Casais que se amam muito tendem a ter nenhum filho, poucos filhos, talvez um filho só, porque percebem quanto é difícil para eles se envolver muito mais gente no meio da história. Então, esse aspecto é outro que realmente conta bastante dentro dos problemas novos que surgem nas relações de boa qualidade. O último e também não desprezível problema que surge é relacionado justamente com a vida sexual. Às vezes, o desejo, principalmente masculino, se arrefece, diminui quando o indivíduo sente que tem uma parceira leal, legal, confiável, porque o desejo tem muito a ver com a sensação de desconforto, com a sensação de desconfiança, com o medo de perda, com o ciúme mesmo, com a insegurança, com a necessidade permanente reconquista. Isto nem sempre acontece na psicologia feminina. Então, às vezes, as mulheres ficam com um erotismo mais solto justamente em função de terem se entregue sentimentalmente e essa entrega deixá-las com muito menos preconceito e muito mais a vontade sexualmente e justamente encontrando um homem mais travado, mais inibido ou pelo menos menos provido de desejo e nem sempre os casais têm inteligência e sabedoria para dar a solução adequada para este assunto. Este assunto, que é certamente muito, muito importante para os casais que se dão bem, será o tema do nosso próximo vídeo. Se vocês se interessam por isto e têm interesse em saber como resolver, esse aspecto não percam o próximo também. Se vocês gostam, se inscrevam, participem com atividade, comentando também as nossas participações aqui no canal do YouTube e até a próxima vez. E aí 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 E aí